Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro visitou em Foz do Iguaçu, no Paraná, a Itaipu Binacional, a maior usina de energia limpa e renovável do planeta. A hidrelétrica tem financiado obras estruturantes que ajudam a retomar o desenvolvimento da região e do país. Uma delas é a duplicação da BR-469, que também foi inaugurada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, além das obras de ampliação das pistas do aeroporto da cidade. A vacina Coronavac, desenvolvida pela China, deve ser produzida aqui no Brasil pelo Instituto Butantan. Nesta quarta-feira, o ministro da Saúde recebeu o secretário de Saúde de São Paulo e o diretor do Instituto, que apresentaram o atual estágio das pesquisas. O Ministério da Saúde garante que, assim que tiver uma vacina eficaz contra a doença, vai colocar à disposição dos brasileiros. Os testes no Brasil com a vacina desenvolvida pelo Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, devem terminar em outubro. Até aqui, segundo o Instituto, ela mostrou eficácia na criação de anticorpos e menos de 5% dos 9 mil voluntários relataram efeitos adversos. O Instituto Butantan deve receber 15 milhões de doses da vacina vindas da China até dezembro, além de matéria-prima para produzir mais 45 milhões no Brasil, ainda no primeiro trimestre do ano que vem. A expectativa, no entanto, é dobrar essa quantidade e chegar a 120 milhões de vacinas. Para isso, o Butantan pediu ao Ministério da Saúde recursos para ampliar sua capacidade de produção. Nós temos essa parceria estabelecida, isso é muito natural e quando nós ofertarmos a vacina, ela terá, obviamente, um custo e isso o ministro garantiu que vai seguramente colocar na pauta do Programa Nacional de Imunização. Após a conclusão dos testes, a imunização deve ser registrada pela Anvisa e distribuída gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Atualmente, o Butantan fabrica 120 mil doses de seis tipos de vacinas, entre elas a da gripe. Todas são destinadas ao SUS. Nós temos uma relação muito sólida e histórica entre o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde, o SUS, e o Instituto Butantan. É uma vacina que está muito avançada, ela mostrou a sua efetividade nos estudos até então e, portanto, nós queremos, sim, o apoio, como sempre tivemos, à vacina. E falando de Covid-19, o turismo e a cultura registraram muitos prejuízos com a pandemia. E para apoiar esses dois setores da economia, uma lei regulamenta o cancelamento e a remarcação de serviços e eventos. Gabriel planejou um passeio para Morro de São Paulo, na Bahia, em maio. A viagem foi cancelada por causa da pandemia e o dinheiro do hotel, que já estava reservado, foi devolvido. A resposta do hotel foi muito afetiva, dizendo que estava devolvendo dinheiro, porque entendia que a gente iria voltar, iria até fazer aquela viagem depois e que eles ficariam felizes de receber a gente num momento melhor. A partir de agora, existe uma lei que regulamenta o cancelamento e a remarcação de serviços dos setores de turismo e cultura. O texto determina que os empresários não precisam reembolsar os consumidores, desde que ofereçam a remarcação ou créditos para a compra de outros produtos da empresa. A lei vale para hotéis, organizadores de eventos e parques temáticos. As companhias aéreas não estão incluídas. É de interesse de todos os consumidores que as empresas também consigam passar por este período de crise, tanto para que elas possam cumprir com o contrato posteriormente, quanto para que ele continue tendo opções quando essa pandemia acabar. A lei também determina que os artistas que tiveram shows e espetáculos cancelados não precisam devolver o cachê, mas para essa regra valer, é preciso que o evento seja remarcado até o final do ano que vem. Para a presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens, a regulamentação vai fortalecer o setor, que chegou a acumular perdas de mais de 90% no início da pandemia. O que mais os agentes de viagens querem é essa proteção, tanto para as suas empresas como para o consumidor que os prestigia todos os dias. A gente fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Até a próxima edição.